Agora, tudo bem, explica pra mulher e fica com ciúmes. Mas tua mulher não vai ter ciúmes da Anitta, não, no próximo clipe? Não vai ter nada. Hein? Não vai nada. Não vai a verdade, né? Aqui o Tomufá fala a verdade, trabalhamos com a verdade, certo? Aham. Tá, ciúme aí. Ficou, é. Imagina. Pra ser a vida, vai dar pra dar pra mim. Ah, não vou não, amor. E agora, se fosse a Anitta, você ia, né? Não, eu tô conhecendo o estado de ciumento dela agora, entendeu? Agora, eu tô conhecendo. Mas já gravamos, ficou show de bola, entendeu? Vai ser o... Ficou bom, ficou bom o clipe. Sai quanto? Sai agora, né? Sai logo logo, logo logo. Logo logo. A gente tem umas fotos da gravação aí, ó. Cadê a foto? Olha lá, olha lá, olha lá. Sai louco. Ela me imprintou essa foto e me mandou. A tua mulher viu essa foto? Me mandou, me mandou. Ela te mandou essa foto, né? Me mandou. Quando chegar em casa, você vai ver. Coitado, você queria até que o voo atrasasse, né? Olha eu lá, cara de doido. Olha eu lá. Tá vendo? Tem aqui também, tem aqui também. A foto tá piorando, hein? A minha cara tá piorando. Você não bebeu não, né? Olha o Yuri Martins. Posso falar uma coisa aqui, Capidão? Fala. Fazer uma merchandising aqui pro monstro do Yuri Martins. Ele foi o que produziu a música Vai Embrasando. Produziu as minhas moças de Urupinga. Produziu algumas do Kekel também. Ele é bravo. E produziu essa com a Anitta também. Você não dá atenção, mas ela ama você. Ela ama você, viado. A Anitta vem até você, você vem até a Anitta. Como é que isso aconteceu? Fui quase os dois indo junto ao mesmo tempo. Foi tipo uma ideia bateu com a outra. Ela já queria fazer uma música assim envolvida com funk, uma pegada mais funk mesmo. E eu também, é o meu sonho, né? Quem diria gravar com a Anitta? Aí foi tipo a soma, né? Da fã com vontade de comer e fizemos a música.